Lei de Imigração do FIRA apresenta o seu Ministério Interior, razão fundamental a essa alteração para artigos anulou para ação de seguida no Limanoura Simualo, na Berretan Visto, inspeção em linha fronteira, no Moscou, na Misionário Sira, na Berretan Visto, o seu governo do Timor-Leste, ato limite-se no movimento e a situação na BFO ameaça para a saúde público. Presidente de Comissão de Tratação de Segurança no Negócio Estranzeiro, José Agostinho Siqueira Sumocho Adete, horas na Lei de Imigração se arrela o processo para o relatório parecer final ou de rala a discussão. Agostinho Culele Hirakneia, Parlamento Nacional, segunda semana. A primeira alteração com a Lei de Imigração ao Asilo, ainda não é, isso é processo. A senhora Sira, a gente tem que ter uma complicação, não é, não é? A gente tem que ter uma Constituição. Então, ainda não é, a Comissão B se arrela, ato rala ou não aparecer final, relator ou não aparecer final. A nós, o governo, busca a alternativa para, a gente, a competência, mas bem, o Rio de Imigração, até ter, se, lei de difamação, né, contra a Constituição, com certeza que, a gente já rediria, se alteração, né, do Rio de Janeiro, que, para, a gente, nós, e, a problema, com a Baita, e a Constituição. Antes, o deputado Sumocha, acrescentou na audiência pública o Ministério do Interior, fulancou, que atacou a alteração, a lei, não é importante para a vida nação uniana. Equipa Cobertura, DEMEN.